Bom dia, senhores diretores, o procurador-geral, o senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na quarta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário que, por favor, faça a chamada do único item da pauta. Item 1 e único da pauta, processo 48.500.000.27.2019-14. Assunto. Pedidos de impugnação interpostos em face do edital do leilão número 1-2019-ANEL, leilão para suprimento à boa vista e localidades conectadas de 2019, em razão de supostos vícios do ato convocatório e seus anexos, referentes a 1. Inexistência dos valores ou de fórmulas de cálculo das tarifas elétricas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e de transmissão, TUSD. 2. Fórmula de cálculo de penalidade não contempla as indisponibilidades forçada e programada. Diretor-relator, Sandoval de Araújo, Feitausa Neto. Na 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, que foi realizada no dia 23 de abril de 2019, esta diretoria aprovou o edital e os respectivos anexos do leilão 1-2019, denominado leilão para suprimento à boa vista e localidades conectadas de 2019, o qual se destina à aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes. Em 24 de maio de 2019, o senhor Mauro Ferreira Rosa Filho protocolou impugnação ao edital 1-2019, requerendo, primeiro, correção ou, ao menos, esclarecimentos relacionados a vícios do ato convocatório identificados como ausência de informação relativas ao valor da TUSTI e TUSDG, o que prejudicaria a elaboração do preço por parte dos interessados. E tem 2, que seja retificado o edital com a previsão expressa de que os preços, preços, abre parêntese, lances, fecha parêntese, não contemplam a TUSTI e TUSDG. 3, que seja explicitada a possibilidade de definição dos valores em momento posterior à licitação, de modo a reajustarem-se os preços que vierem a ser contratados. E 4, por consecutário, em face do requerido nos itens 2 e 3, anteriormente citados, seja suspenso o certame ou, ao menos, prorrogada a data de sua realização, bem como publicada a nova versão do edital. Em 24 de maio de 2019, foi impetrada por agente com pedido de confidencialidade, registre-se a preservação da identidade da impetrante requerida com base no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto 7.724 de 2012, nota de rodapé do presente voto. Impugnação ao edital 1 de 2019, requerendo, primeiro, definição das normas de fórmulas de TUSDI e TUSTI antes da realização do leilão. Dois, que a fórmula de cálculo da penalidade contemple, de maneira expressa, como feito no âmbito da primeira minuta do CHESI, os períodos de indisponibilidade forçada e programada das soluções de suprimento, próprios de empreendimentos de geração de energia elétrica e potência elétrica. E três, alternativamente, a criação de um banco de compensação de geração no âmbito do sistema isolado de Boa Vista e localidades conectadas. Em 28 de maio de 2019, o presidente da Comissão Especial de Licitação, por meio dos despachos 1491 e 1492, conheceu das impugnações ao edital para, no mérito, negar-lhes provimento é o relatório. Procuradoria. Apesar de não ter se manifestado formalmente no processo, a Procuradoria interagiu incessantemente e incansavelmente com a incansável Comissão Especial de Licitação e a Secretaria Executiva de Leilões e não vê qualquer fundamento para acolhimento dos pedidos de impugnação em relação aos três pontos. E aí é que eu me reporto a fundamentação já trazida pela Comissão Especial de Leilão no seu relatório, que fundamenta a negativa dos pedidos. Muito obrigado, senhor procurador. O processo refere-se à análise de pedidos de impugnação formulados por Mauro Ferreira Rosa Filho, pelo senhor Mauro Ferreira Rosa Filho, e por agente com pedido de confidencialidade em face do edital do leilão 1 de 2019. Ao avaliar os autos do processo, encaminho o presente voto por conhecer dos pedidos de impugnação e, no mérito, negar-lhes provimento pelas razões e motivações que passo a demonstrar. Da admissibilidade. Em relação à admissibilidade, está prevista na Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de impugnação à edital de licitação, conforme disposto no seu artigo 41, parágrafo 1º, o qual transcrevo e leio a seguir. Artigo 41. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até três dias, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113 da respectiva lei. Vejam os casos concretos. As manifestações apresentadas pelo senhor Mauro Ferreira, Rosa Filho, e pelo agente com pedido de confidencialidade, foram enviadas, via mensagem eletrônica, às 18 horas e 9 minutos, e às 18 horas e 53 minutos, respectivamente, no dia 24 de maio de 2019. Elas foram conhecidas pela Comissão Especial de Licitações como impugnações tempestivas, uma vez que interpostas no último dia do prazo fixado no cronograma de eventos do leilão 1 de 2019 para impugnação ao edital. Portanto, são tempestivas e serão conhecidas por essa relatoria. Do mérito. Conforme descrito no relatório deste voto, os temas objetos da impugnação, a rigor, discutem o mérito de diretrizes específicas do MME para o leilão em comento, tendo em vista que a ANEL refletiu no ato convocatório e nos respectivos anexos o conjunto dessas diretrizes. Conforme disposições das portarias MME 512, de 2018, que foi alterada pela portaria MME 134, de 2019, e pela portaria 145, também de 2019, para o leilão de suprimento à Boa Vista e localidades conectadas. Entre as diretrizes estabelecidas pelo MME para o leilão 1 de 2019, conexas aos pontos do edital hora impugnados, destacam-se as seguintes. Primeiro, a solução de suprimento deverá se enquadrar nos seguintes produtos para fins de participação do certame. Primeiro produto, potência, solução de suprimento caracterizada pela capacidade de modulação da carga com flexibilidade para a operação variável, cujo compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência e a respectiva energia associada nos momentos em que for chamada a operar, sendo risco do agente a incerteza de despacho na solução de suprimento. Produto energia, solução de suprimento de fonte energética primária e exclusivamente renovável, cujo compromisso de entrega consiste na produção anual de energia. Dois, a definição de disponibilidade de potência considera as indisponibilidades forçadas e programadas, além do consumo interno e das perdas. Três, quando da submissão do lance do produto potência, o proponente vencedor deverá considerar, entre outros, primeiro, os custos de conexão ao sistema de distribuição e transmissão e os custos de uso do sistema de transmissão e distribuição. Primeiro ponto alegado, da alegada necessidade de definição de fórmula de cálculo de TUSD e TUSD. As impugnantes alegam, em síntese, a ausência de informações no edital e seus anexos, que permitam às proponentes a estimativa dos valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Fato que, no entender das impugnantes, impactaria diretamente a formação de preços pelos participantes do leilão. Nos esclarecimentos de ordem geral, divulgados no site da ANEL, em 22 de maio de 2019, a CEL anexou a manifestação da Superintendência de Gestão Tarifária, a qual esclareceu a respeito dos normativos da ANEL aplicáveis ao cálculo das tarifas. Notadamente, o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, em especial o submódulo 7.4. Nesse expediente, ficou consignada informação importante para o deslinde da questão aqui colocada. Qual seja, para os barramentos no âmbito da distribuição, contenção menor ou igual a 138 KV, a regulamentação da ANEL não prevê a estabilização das tarifas de uso do sistema de distribuição, em razão de venda de energia em sistemas isolados. Tampouco o cálculo prévio à sessão do leilão dessas tarifas. Ou seja, um dos argumentos trazidos seria o não conhecimento prévio do comportamento das tarifas ao longo de um período. O que está bem classificado, colocado aqui, que essa estabilização não existe para esse nível de tensão. Não há, portanto, omissão da ANEL com relação a esse ponto. Pelo contrário, isso está previsto em regulamento ordinário dessa agência. Portanto, a ANEL seguiu rigorosamente o que dispõe seus regulamentos. E a inexistência de cálculo da TUSD se deve unicamente pela falta de declaração de mercado por parte da concessionária de distribuição. Ou seja, a distribuidora não requereu à ANEL o cálculo das tarifas do Grupo A em seu último ciclo tarifário, ocorrido em 2017. Falando em outras palavras, para esse nível de tensão, não há usuários conectados no sistema de distribuição daquela distribuidora. Razão pela qual a ANEL não calculou essa tarifa. Porém, todos os procedimentos para o cálculo da tarifa encontram-se normatizados no submódulo 7.4 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET. Mesmo na hipótese de existência da TUSD estabelecida para a concessionária Roraim Energia S.A., não haverá estabilidade para esse valor ao longo do contrato de comercialização de energia. Vale dizer que, em cada ciclo tarifário, os valores de TUSD para o Grupo A poderão variar para mais ou para menos. Ora, em razão da não estabilidade das tarifas ao longo do contrato de comercialização, a representatividade dos valores de TUSD para o oferecimento de lance não é significativa, como alegam as impugnantes. Afinal, não há metodologia que possibilite estimar os valores futuros de tarifa de uso ao longo do contrato, que pode tomar qualquer valor a cada ciclo tarifário. Ou seja, a segurança e a estabilidade aqui invocada pelo agente, ela não possui rastrabilidade nos nossos regulamentos. Por outro lado, segundo a argumentação das impugnantes, não haveria como oferecer lance no leilão em vista dessa alegada imprevisão. Todavia, na hipótese de prevalecer este argumento, os leilões de expansão no ACR realizados por esta agência desde 2005 não seriam processados, porquanto, para o nível de tensão até 69 KV, não são previamente fixadas TUSD para empreendimentos participantes, assim como nos leilões realizados para geração nos sistemas isolados ocorridos no período de 2015 a 2017. Para a tensão de 69 KV, a ANEL não define valores prévios de TUSD. É isso que nós estamos deixando cristalizado nessa argumentação. É assim desde 2005, não há nenhuma inovação nesse expediente. E no que se refere ao sistema isolado, desde 2015 é feito com essa metodologia. Não há, portanto, nenhuma inovação e nenhuma imprevisão trazida pela ANEL no citado certâmetro. Na prática, não é esse o cenário vivenciado nos leilões realizados nos sistemas isolados e mesmo no sistema interligado nacional, em que há ampla concorrência com resultados consistentes em que pese a incerteza no valor da tarifa de uso em sistemas de distribuição ao longo da vigência do contrato. Portanto, as impugnantes intentam atribuir uma relevância nas tarifas de uso na formulação do lance que não corresponde à realidade, não sendo a mesma representatividade a ponto de inviabilizar o oferecimento de lance. Em relação à TUSD, conforme já manifestado pela ANEL, inclusive na fase de esclarecimentos, reitera-se que a contratação de uso do sistema de transmissão é aplicado somente ao sistema interligado nacional. Portanto, o cálculo da TUSD só se dará após a interligação de Boa Vista ao sistema interligado nacional para os usuários que acessam diretamente a rede básica e celebrarem contrato de uso do sistema de transmissão CUSD. 2. Solicitação de alteração da fórmula de cálculo de penalidade por descumprimento integral ou parcial da potência contratada, de modo a desconsiderar as indisponibilidades forçada e programada. A impugnante solicita que a fórmula de cálculo da penalidade contemple de forma expressa os períodos de indisponibilidade forçada e programada das soluções de suprimento próprios de empreendimentos de geração de energia e potência elétrica, ou seja, que nos períodos de indisponibilidade forçada e programada não incindam penalidades. Alternativamente, propõe a criação de um banco de compensação de geração no âmbito do sistema isolado, de Boa Vista e localidades conectadas. Entretanto, o pleito da impugnante afronta diretamente a definição de disponibilidade de potência a que se refere o artigo 2º, inciso 14, do anexo à portaria MME 145, de 2019, na medida em que, ao contrário dessa diretriz, que determina a dedução das indisponibilidades forçadas e programadas, além dos montantes de consumo interno e das perdas dos compromissos de entrega do gerador, disponibilidade de potência em megawatt por qualquer período. O interessado postula que nos períodos de indisponibilidade forçada ou programada não se aplique as penalidades por descumprimento integral ou parcial da potência contratada. Por oportuno, vale mencionar que pleito semelhante foi feito por meio de correspondência encaminhada ao Ministério de Minas e Energia com cópia para a ANEL e EPE em 17 de maio de 2019, inclusive com a proposta da criação do Banco de Compensação de Geração no âmbito do sistema isolado de Boa Vista e localidades conectadas. Todavia, o MME se manteve silente, possivelmente por entender pertinente manter as diretrizes, não acatando deste modo as alegações então apresentadas pela requerente, as quais, repita-se, se assemelham aos questionamentos suscitados na presente impugnação. Por consequência, não poderia a ANEL agir de outra forma, senão a de observar as diretrizes publicadas pelo MME e assim no mérito divergir dos termos da impugnação. Os seguintes fundamentos sustentam a posição do Ministério de Minas e Energia quanto a abater do compromisso de entrega, disponibilidade de potência, os parâmetros indisponibilidade programada IP e taxa equivalente de indisponibilidade forçada TEIF. Primeiro, por se tratar de sistema isolado, não pode haver descontinuidade do serviço, isso é, em caso de manutenção programada ou mesmo de parada forçada de máquina, a solução de suprimento deve ser capaz de ainda prover a disponibilidade de potência. A solução de suprimento pode prever em seu projeto equipamentos de geração sobressalente, esse recurso admite que o IP indisponibilidade programada e o TEIF taxa equivalente de indisponibilidade forçada sejam observados a cada hora e não como considerados no sistema interligado. Terceiro item, a condição de que trata o item I deve ser precificada pelo empreendedor no leilão. Ora, a condição está posta no edital, é de amplo conhecimento, cabe ao proponente considerar essa situação no desempenho das suas máquinas, nas manutenções, expectativas de parada e saber que por meio de uma formulação conhecida e prevista no edital, a eventual penalidade está prevista. Então, é perfeitamente possível fazer uma precificação dessa situação. Não há incerteza no presente edital. Essa posição é reforçada pelo MME quando define o produto potência na portaria 145 de 2019, como sendo a capacidade de modulação de carga e flexibilidade para a operação variável, para as quais o compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência em megawatt a qualquer momento e por qualquer período. O conjunto de dispositivo das portarias 512 de 2018 e pela portaria 145 de 2019 tem por propósito evitar a ocorrência de falta de energia no sistema Roraima. Assim, a penalidade prevista em contrato decorre diretamente do modelo do leilão de Roraima elaborado pelo MME. Ou seja, o sistema de Roraima opera isolado. Há uma preocupação do poder concedente aqui em minimizar ao máximo essas indisponibilidades para a população atingida por essa solução de suprimento. Da mesma forma, deve ser entendida a alternativa da criação de um banco de compensação de geração embora o interessado na sua manifestação trouxe essa expectativa não explicou exatamente como funcionaria tal banco. Cabe destacar que no edital e nas diretrizes do Ministério de Minas e Energia existe a possibilidade do agente requerer após a assinatura do contrato de comercialização alteração nas características técnicas podendo a impugnante otimizar seu projeto considerando essa conformação de contrato. Portanto, se as indisponibilidades forçadas e programadas são características inerentes ao empreendimento de geração tal como alegado pela impugnante é forçoso reconhecer também que há alternativas de otimização do projeto de geração em face das condições de contratação definidas a partir de diretrizes específicas do MME. Tais diretrizes consideram que para o sistema isolado o sistema de geração deve estar disponível a qualquer momento e por qualquer período pois a energia elétrica é um bem essencial e o seu fornecimento está sujeito ao princípio da continuidade. Por fim, passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.00027 de 2019 voto por conhecer por tempestiva da impugnação ao edital do leilão 1 de 2019 leilão para suprimento a Boa Vista e localidades conectadas de 2019 interposta por agente interessado com pedido de confidencialidade e no mérito negar-lhe provimento na forma decidida pelo presidente da comissão especial de licitação consubstanciada no despacho CEL 1491 de 2019 2. conhecer por tempestiva da impugnação ao edital de leilão 1 de 2019 leilão para suprimento a Boa Vista e localidades conectadas de 2019 interposta pelo senhor Mauro Ferreira Rosa Filho e no mérito negar-lhe provimento na forma decidida pelo presidente da comissão especial de licitação consubstanciada no despacho CEL 1492 de 2019 é o voto que submeto para discussão pelo colegiado da ANEL Bom só registrar que tanto a análise da secretaria executiva de licitação como o voto do diretor relator enfrentaram muito bem todos os pontos colocados e não há de fato não há razão para acatarmos os pleitos de impugnação edital estando hoje temos total segurança de seguirmos com a realização do leilão no dia de amanhã Gostaria também de parabenizar o voto do diretor relator e dizer também que os agentes têm todo o direito de impugnar edital conforme consta no voto do diretor mas também que existe o ambiente de consulta pública audiência pública do edital que seria o âmbito adequado para a discussão de tais méritos e mais uma vez parabéns pelo voto foi muito bem conduzido bem eu agradeço as referências feitas pelos diretores com relação ao voto gostaria aqui de agradecer também ao trabalho diligente da Secretaria Executiva de Leilões que esta semana foi colocada em prova teve dois leilões que foram foi aberta audiência pública do leilão de transmissão conduzido pelo diretor Olimp aprovamos o edital do leilão de A-4 sob minha relatoria estamos aí em todos os preparativos e até o último momento discutindo o leilão que vai ocorrer amanhã o leilão de Roraima que também foi conduzido brilhantemente pela Secretaria Executiva e toda toda a sua equipa SGT também que forneceu todos os esclarecimentos subsidiou as análises feitas pela Secretaria de Leilões e dizer que esse leilão é um marco para o estado de Roraima o estado de Roraima ele experimentou tem experimentado ao longo dos anos problemas no suprimento daquele estado diversos desligamentos ocorreram naquele estado destacadamente no último ano o que tem trazido uma limitação para o desenvolvimento do estado um desconforto na qualidade de vida da população do estado de Roraima e o Ministério de Minas e Energia de forma muito acertada sobre a minha perspectiva traz uma proposta de leilão que tenta alocar que tenta alcançar todas essas questões ou seja não podemos fazer um leilão que preveja que não busque um incentivo para a disponibilidade plena da geração para aquele estado dizer que todas essas condições elas são amplamente conhecidas como a diretora Elisa colocou então temos todas as condições prévias conhecidas possíveis para permitir um certame competitivo um certame justo e que traga sim uma maior e melhor segurança no fornecimento de energia elétrica ao estado de Roraima submeto o voto para votação acompanho o relator também voto com o relator eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes conhecer por tempestiva da impugnação ao edital do leilão 1 de 2019 leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 interposta por agente interessado com pedido de confidencialidade para no mérito negar-lhe provimento na forma decidida pelo presidente da comissão especial de licitação consubstanciada no despacho CEL 1491 de 2019 essa diretoria também decidiu conhecer por tempestiva da impugnação ao edital do leilão 1 de 2019 leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 interposta pelo senhor Mauro Ferreira Rosa Filho para no mérito também negar-lhe provimento na forma decidida pelo presidente da comissão especial de licitação consubstanciada no despacho CEL 1492 de 2019 senhores este era o último e único voto da reunião extraordinária sendo assim declaro encerrada a quarta reunião pública extraordinária da ANEL boa tarde a todos 19 23 24 24 25 26 26